Fala galera que eu vou encaixar na área Não mãe, acenda que eu vou precisar Deixa eu ver como é que está aqui Gente, é o seguinte Estou limpando as câmeras aqui Vou mostrar uma coisa para vocês Surge uma novidade Surge o BO Novidade é o Gira Eu sabia que o Gira O Gira não teve corte nele Só teve em uma biela Essa biela deu problema Que foi na minha mão de novo Enfim, um colo Deu errado Um colo foi retificado E um colo deu errado de novo Você precisa saber só isso Pronto O resto da biela O resto do Gira está Show Biela número 4 O mancal da biela número 4 Para o espaço Mas tem jeito Certo Ah, mas isso não é garantido Calma Vamos conversar sobre isso depois Fui pegar o bloco agora Quando eu peguei no bloco aqui Eu peguei no primeiro cilindro Sim, tem uma baixa Vou mostrar para vocês Estão vendo isso aí? Pois é Agora eu vou mostrar outra coisa a vocês Estão vendo aí? Deixa eu ver se eu consigo aproximar Estão vendo aí? Olha aí O material aí Olha o material aí Dá para ver? Aqui, ó Encontramos o problema Da falta de compressão No cilindro 1 Encontramos o problema Encontramos o problema E é isso aí Falta de compressão No cilindro 1 A moto sem compressão Sem compressão Sem compressão Porra Porra, ele está sem compressão, cara Subiu um pedaço de limalha Passou esse pedaço de limalha Pelos anéis Não me pergunto como Fundiu com um pistão Relou a camisa Mas a moto não fumava A moto não fumava Porém Quando eu cheguei Do acidente Eu fui olhar o nível de óleo E eu notei o óleo um pouquinho baixo Aí eu já fiquei na tela Mas aí eu disse Não, porque o motor quebrou, né? Encasquetei alguma coisa na cabeça Tá aí Ou seja Subiu limalha Na viagem Piorou a situação A moto já estava sem compressão Por algum outro motivo Por algum outro motivo Estava sem compressão E aí acabou piorando Porque Fundiu, né? A limalha subiu Fundiu com o pistão Não sei o que foi que aconteceu Ele travou ali do lado E saiu relando a camisa Então Um conselho que eu vou dar pra vocês Uma forma de vocês tomarem cuidado Arreou o óleo na moto de vocês Passa o dedo no bujão Se tiver limalha já Fica esperto Essa limalha circula com óleo Entra nos dutos E aí sai fazendo uma diarrela Isso é igual um câncer Então já fica ligeiro aí Com limalha No motor da moto de vocês Aqui surgiu um BO, né? Infelizmente Surgiu um BOzão Por que é que surgiu um BOzão aqui, gente? Surgiu um BOzão, galera Porque Eu não faço só um cilindro Não tem como ser feito um cilindro aqui Ah, vou encamizar Eu vou dar um passo E os outros Não se faz só em um Então, porra Tudo aquilo ali Eu vou ter perdido aquilo ali, ó Tem ali uma biela Tem três bielas Pistão e Ander de segmento ali Tudo zero E agora Perdi isso aí Tá perdido Porque Eu vou ter que comprar Quatro bielas Quatro anéis de segmento Quatro bielas não Desculpem Quatro pistão Quatro anéis de segmento E uma biela Pra montar aqui Plânia Passa em camisa Epa Agora Azedor Vou mostrar a vocês Outra coisa Desse mancal aqui Foi condenado Mancal Né Vamos lá Mancal que foi condenado Tá aqui Gente Esse mancal Não tá condenado não Mas Vamos lá Vamos bater um papo Fiz as medições aqui, ó Pelas medições Que eu fiz aqui Se salva Tá salvo Beleza? Aqui não tem Tá tudo Os colozinhos Tudo de boa Pá Aqui nós tivemos Quebra na Nas engrenagens Tem alguns Engrenagens Que estão bem Machucadas Também se passa Também se passa Esse cara aqui Tem um BO aqui Que eu vou mostrar Pra vocês E com o telefone Eu consigo focar Fazer as paradas Acontecer Olha aí Olha aí Esse mancal Acabou de ser condenado Porque tem essa trinca Eu sei Vocês vão dizer aí Que trinca Realmente Não é uma trinca Isso não é uma trinca Com o passe Resolve Sendo que Já Deram um passe Então Essa biela Já bateu uma vez Já foi dada Já tem uma retífica nela Eu não sei Quantas retíficas tem Não sei Não foi o que me disse No micrômetro Não Não vou comentar Sobre isso Mas já quebrou ela ali Marcou Tem como resolver De novo? Tem como resolver De novo Porém gente Eu tô na indecisão Da porra Porque Eu tenho como resolver Botar uma bronzina aí E tirar a diferença Nas outras Né Mas isso não é uma coisa Aconselhável Assim Pra você ter uma moto Pra dar caceta E tal Aquela coisa Não é aconselhável Fazer O que se aconselha Fazer É a nitretação Ou seja É um processo aí Pesquisa aí No Google No Youtube Onde vocês quiserem Pesquisar Vocês vão saber O que eu tô falando A nitretação É um esquema aí Que fazem De solda E faz uma Uma têmpora Alguma coisa Desse tipo Leva pra temperatura Esse gira Enfim É um processo Pra que o Vira-brequim Ele volte Preenchido Retificado E com a mesma Dureza do original Entendeu Então aí sim O trabalho Fica mais garantido Só não sei Aonde faz Quer dizer São Paulo Mas por aqui Por perto Eu não sei Onde faz E qual o valor Desse negócio Mas eu vou ver Direitinho Como é que se Se procede Essa parada Pra eu ver Se eu faço Isso aí Certo Pra eu ver Se eu faço Tem outro jeito Tem outro jeito Sim Como a gente Colocar aqui Uma bronzina Maior Dá demais Conferir as folgas E tudo certo Beleza Aí eu não sei O que é que eu vou Fazer por hora Vou estudar aí O que compensa O que não compensa O que pode ser feito O que não pode ser feito E aí eu volto Com vocês aqui Para maiores informações E aqui gente Se eu não me engane Cabeçotão da fera Se eu não me engano A gente tem um empenozinho Aqui De Ou uma Ou duas válvulas Isso aqui eu vou ver também Em outro momento Certo Então por hora Vai ser isso aqui Uma junta Cabeçota E 16 retentores Que tem que colocar Embora que os retentores Não estejam vazando Mas 16 retentores Porra Já tá aqui Tem que botar O vira E esse bonito aqui Que porra mano Não era para ter acontecido Essa parada aqui Nesse bicho Não era para ter acontecido Mas já que aconteceu Né Tá faltando os mijadores Né Aquele bichinho ali Tá faltando um Aqui Aqui Esse aqui foi o que quebrou E esse Esse mijadorzinho ali Eu acho que eu dei um jeito Nele Tô com quase certeza Que eu dei um jeito Nesse cara Vamos ver Se eu tiver dado jeito Ótimo Se eu tiver dado jeito Ótimo 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 Eu vou até que ver Aqui um negócio Uma coisa que eu tenho Que ver aqui Nesse Nessa peça Então é isso aí Gravei do telefone Hoje Por esse motivo Né Porque a GoPro Infelizmente Ela não foca Ela não dá o zoom Nem foca E complica a minha vida Aí eu resolvi gravar Do telefone Que eu acho que Do telefone Eu consigo fazer mais Aumentar brilho Na hora do vídeo Aproximar Focar Então talvez Daqui pra frente Eu faço pelo telefone Fica melhor pra vocês Capite? E tá tudo aqui ainda Não mexi em porra nenhuma Infelizmente Tá tudo Daquele jeito Tentar mexer nisso aqui Mais tarde Quarta biela Primeira biela Segunda Não Terceira Segunda E é isso aí E o ladrão? Segunda Ela trabalha Não trabalha? Espera aí mãe Pronto galera Pois é Peguei uma toalha velha Tá me incomodando Aqueles papéis ali E aqui tá tudo Separadinho Algumas peças Estão aqui Algumas peças Algumas coisinhas Parafuso Amortecedor De guidom Etc Etc Agora vamos transferir Pra cá Que eu vou começar A fazer um Uma bagulheira Que eu vou começar 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 Ei gente Desculpa aí Foi mal Acabei tirando o lado aqui Da suspensão Tirando não Arriando o lado Da suspensão E Pensei que a câmera Estava gravando Pensei que estava gravando Aqui Arriei tudo aqui Tudo Ai velho Que chato Fico puto Quando acontece Mas tudo bem Já aconteceu Tirar o outro lado Agora O outro lado Ficou Ficou Três Tinto 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 mais um trabalho negado mais um trabalho extrair um parafuso e botar outro no canto dá para vocês eu vou tomar banho mesmo eu não sei se eu vi de cabeça para baixo ou se assim dá para mexer então já que dá para mexer vou transferir outro mexe para cá mexe para lá capotei a moto o capotada da pois é menino e após galera estou gravando da gopro 11 certo é por isso que está pegando tudo aqui tentei fechar a lente mas eu não consigo não então é isso aí a parada aí para vocês aí olha só isso teia de aranha porra toda pois é gente um quilo e meio de graça quem está precisando de graça aí tá suja não tá se amostrando hein pois é turminha os amortecedores vou mostrar para vocês como foi que ficou como foi que ficaram né e eu já vi um negocinho ali que eu fiquei bem triste andar com a amortece com a suspensão vazando o olho não é legal não falei uma vez e fiquei teimando vamos lá tudo limpeza tudo top tudo zero acho que vocês já viram né tudo limpinho esse aqui é o que está vazando olha mataram a charada isso aqui zerozinho a gente tem que trocar o a capa aqui ó tava um sol aqui gente esse bicho tava bonito demais aqui no sol enfim tudo limpo sem graça sem óleo sem nada tudo top vou guardar a suspensão não vou mexer com ela agora só guardar mesmo pela suspensão vou ter que arrancar o arredentor que eu não tenho ferramenta para fazer isso aqui tá careca para funcionar já olhei a direção da moto mano tem o que fazer não aqui sem calo sabe sem porra nenhuma eu tô pensando aqui em retirar fazer uma lubrificação e agora aqui foi de real quebrou o parafuso mano pois é essa folia toda em que vocês estão escutando é porque Bolsonaro tá aqui em Natal e bem seguinte vou tentar folgar aqui esses esses bumblitos aqui ó para sacar essa suspensão fora fazer uma limpeza nela separar a balança infelizmente a corrente ela não é trava né se eu não me engano ela tá arrebitada eu vou olhar e vou tentar lavar do jeito que ela tá aqui certo lavar a corrente junto com a balança vou ver se eu consigo fazer isso aqui aí isso é uma diarreia da porra isso aqui mas vida que segue assim tem que ser tem ponto de correr não lá vai enxugar e a corrente tá querendo dar uma enferrujada já passei a vista ali já vi uns cantinho ali que tá meio perigoso porém a coroa e o peão estão novos aí porra é foda né compra só a corrente mas gente não tem tá bom tudo bem a pessoa compra só a corrente beleza mas é um negócio que não tem muito futuro não sabe é melhor comprar logo a relação toda na moto assim que bala nesse momento não não tá vindo então vou pensar o que é que eu vou fazer vai vai depender muito essa corrente aqui que quer que vai ser ela certo bora almoçar já já eu volto com vocês já já não agora né a gente tá lá aqui eu volto com vocês é menino negócio aqui é estreito não e aí a ver maria e para acabar ainda tive a promoção de tomar o parafuso aqui deu certo em para mim trocar tudo mas rapaz sem calo sem nada o queijinho eu vou te ver a gente tá aqui eu vou te entender a gente tá aqui vem ó eu 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 te E aí E aí E aí E aí E aí E aí geral se eixo aqui com as arruelas E aqui E as arruelas É interna viu Não é fora não é aqui ó Um aqui e um aqui Não é arruela fora Vocês estão vendo aqui ó Esses espaçadores aqui Não confunda não bota ele aqui fora Ele é aqui dentro Aqui também do mesmo jeito Certo Que a gente tem O eixo aqui e uma arruela E essa daqui É dentro ó Aqui a arruela tá dentro Uma fora Essa daqui é fora Certo Aqui é fora E a outra é dentro Aqui ó uma dentro E aqui se eu não me engano tem uns espaçadores Daqui a pouco eu vou checar Tô passando pra vocês aí Porque se for desmontar e não lembrar depois Aí já sabe né E não tiver um manual Já sabe como é que é E aí 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 Não tem lá Beleza Não consegui tirar balança porque eu preciso de uma castela e um castelo que eu tenho aqui não cabe Tô todo limpo, né? Pois é O cachelo que eu tenho aqui não cabe Não vou meter marreta aqui Não vou bater Esperei até agora Mais um pouquinho e bota uma ferramenta, né? Aqui Tá aí, ó Beleza? Agora vamos pra cá Gente, amortecedor fora É... Tava tudo engraxado Certo? Tinha óleo aí Óleo não, tinha graxa As peças engraxadas Mas já precisando de manutenção Então assim Se você tem o costume de fazer manutenção na sua moto Em 2018 e fazer em 2030 e 10 Vai dar errado, viu, jovem? Porque assim, eu encontrei graxa na moto Ou seja, a moto foi feita Foi lubrificada Foi feita a revisão da moto Foi sim, claro Mandar até um alô aí Uns parabéns aí pelo trabalho Né? Chega rapaz Agora sumiu o nome do rapaz Renato Os ratões Renato foi quem mexeu nessa moto Moto toda torqueada Toda pelo Toda pelo Não tenho o que reclamar não Tá tudo feitinho aqui Tudo top Agora Rodei com a moto Tá precisando já de engraxar Revisão geral Mais geral do que essa daqui Eu não sei o que é que vai ser mais Porque vai tudo, velho Rolamento de roda já foi Rolamento de roda dianteiro Se eu não me engano ainda vai Não sei se os rolamentos estão ruins Não sei como é que tá Depois é que eu vou saber Mas aqui Tudo Né? Já vi aqui que tem Ainda tá engraxado Mas já está precisando de colocar De limpar tudo aqui Tal Revisar Engraxar Aqui também Limpeza de parafuso Engraxar Sendo que eu tô com problema Minha graxa acabou Né? Então vou ter que comprar Outra graxa Pra engraxar aqui Gente, cometi um agafe E eu vou consertar essa agafe Mas não vai ser agora Eu vou consertar O vídeo passado aí Eu mexi nas pinças de freio Da moto e tal E a graxa que eu comprei Foi uma graxa Eu comprei a graxa Isso é um aviso pra vocês Como graxa de De silicone Sendo que graxa azul Ah, graxa azul de silicone e tal É de silicone É de silicone Então vai pras pinças de freio Comprei um pote de graxa azul E um pote de graxa azul De silicone Mas aí eu mexendo nessas graxas Eu percebi que o nome é diferente E tal Eu comprei o refio, né? O carregamento da graxa Eu fui cheirar, gente O mesmo cheiro Não, tá errado esse negócio Pra resumir a história, gente Não é a mesma graxa Né? Quer dizer Não são graxas diferentes É a mesma graxa Coloração é igual Não tem negócio de graxa de silicone Não tem Fui lesada Então assim Se vocês compram a granel E vai comprar desse jeito Fique ligado Fique ligado Eu infelizmente Eu caguei no ninho Era pra eu ter reparado isso Antes Eu não reparei Então Lá nas pinças Na borracha Já limpei E tá secas as borrachas Não tem graxa Não tem nada Coloquei no canto Tá tudo sequinho lá Pronto Depois eu vou comprar Realmente a graxa De silicone Pra borracha De novo Dessa vez Eu vou pedir no mercado livre mesmo Aí eu vou Engraxar aquelas pecinhas Engraxar de silicone Pra borracha E aí tá resolvido Bem Aqui não consegui Tirar a balança Porque eu tenho que Dar umas marretadas ali Eu não vou fazer isso Né? A moto é íntegra Muito massinha Muito novinha Não rola fazer um negócio Dessa moto não Mas tá aí O quadro da moto O amortecedor já tá fora Como eu falei pra vocês Tinha graxa ainda Ainda tinha graxa Ou seja A moto foi mexida A moto foi feita Revisão Não tava seco Né? Eu não tirei seco Ferrugem e tal Não Tudo de boa Sendo que Assim O período que eu andei Né? Andar Lavar a moto Correr E tal Essas coisas Gente Vou falar uma coisa pra vocês Não caia nessa onda De fazer uma revisão Hoje Porque a moto é grande É uma moto grande A mil cilindrados A revisão é um pouquinho Mais extensa Não é Não é mais extensa Escuta o que eu tô falando Pra vocês É a mesma coisa De uma moto pequena Andou Fez revisão Andou Fez revisão Andou Fez revisão Principalmente Se vocês Moram em lugares Assim que chove muito Aí é que tem que ter Uma tensão mesmo Certo? Começa a ringir Começa a moto ficar Meia O amortecedor Não funciona direito Os As partes Dos amortecedores Então fica ligado Que isso aí Já é indício De precisar De lubrificação De trocar a graxa De fazer Expensionamento Das coisas Das peças Aí Expensão Das peças Né? Então já olhei Já vi Que tá tudo Engraxado Porém Já tem uns Indícios Assim de graxa Ficando velha Sabe? Já tem que fazer A troca dessa graxa Então não vou fazer Agora Porque a graxa Que eu tenho aí Enfim Eu vou comprar A graxa Usei Beleza Tem Os rolamentos Da roda Tá lubrificada Com a graxa azul Né? A roda traseira Todinha Tava Pelo Show Mas aí Eu não vou usar Mais a graxa Se em meio Do boteco Não vou mais usar A graxa Certo? É uma graxa Boa Pra rolamento É uma graxa Boa Pra engraxar As coisas Mas eu não sei Cara Tô com vontade De comprar A graxa nova A graxazinha Mesmo padrão E engraxar tudo E deixar tudo top Capite? Agora eu vou fazer um Dar um time aqui Um pouquinho Limpar só Aquelas peças Deixar tudo limpinho E mais tarde Que pra vocês É no mesmo vídeo Mais tarde eu volto E começo a mexer Algumas coisas Aí Caixa de direção A mesa Ali Não vai ser retirada Tá? Porque eu não tenho Também a A porca Que cabe ali Eu não quero Colocar outra Pra não mastigar Né? Eu olhei Eu tava olhando Na internet Umas porcas esportivas Que é bem bonita Sabe? Mas eu não sei Se eu devo Comprar essas porcas E guardar essa original Não sei Isso aí é um caso A se pensar Mas mesmo assim Eu prefiro Tirar com cuidado Pra não machucar E voltar ela toda Integrar ali Sabe? Eu vou fazer uma limpeza Dos parafusos Parafusos São tudo sujos Não tá sujo De se acabar o mundo Mas tá sujinho Os bichinhos Né? Fazer uma inspeção Ali de algumas coisas E já eu volto Com vocês aqui Nesse vídeo Eita Nós Tem graxa Tem graxa Tem sujeira Tem sujeira Tô separando os parafusos Estão tudo limpo Limpo Não lavado Só limpo Depois é que eu vou lavar Engraxar Falta só esse aqui agora E volta aqui Quando tiver tudo montado Pra vocês aqui Mas eu não vou lavar eles agora Eu vou deixá-los com Apenas limpo Né? Mas com resíduo aqui de óleo Nada Cheio de óleo Mas só com resíduo Pra não Correr risco de ferrugem Aqui Mostrar o antes e o depois Pra vocês aqui Os três parafusos Ah, mas Vai mostrar parafuso Vou Porque até os parafusos Eu tô mexendo Vou botar aqui os três Que eu ainda não fiz E botar os três Que Eu já fiz A limpeza deles Ficar tudo no padrãozinho Sabe? Aqui ó Pois é Não é só isso não Muita coisa que eu vou cutucar ainda Cês tem noção Lembrando que a suspensão Não tá feita, tá? Tá só limpa Tem que fazer a suspensão ainda Vai ser trocado Os retentores Os guarda Pó E o óleo Certo? Mas por enquanto Deixar limpinho aí Tudo limpinho Organizado Com os parafusos É assim que funciona